Ontem, por volta das 7h30 da manhã, o corpo de bombeiros da cidade de Jaú foi acionado para atendimento de ocorrência onde o animal, um cavalo, caiu em uma valeta de água fluvial no distrito de Potunduva. Ao chegar no local, foi constatado que o animal já estava ali há algumas horas e sem vida. O animal foi retirado e as devidas providências foram tomadas para o seu destino.